Fala pessoal, como é que vai? Tudo bem? Rodrigo Costa do blog eletrônica-para-tudo.com.net ou .org Já faz aí o que? Nem cinco dias, né? Não cansaram não. Tem vídeo e tem mais de 200 vídeos para vocês assistirem aí, hein? Fora o blog. O blog não está 100% atualizado porque o blog movimenta-se junto aqui do nosso canal no YouTube, youtube.com.br eletrônica-para-tudos. Pessoal, seguinte. Fiz uma pé aqui e queimei o fusível desse multímetro Fluke. Vejam vocês, é um Fluke 115 True RMS. Vocês já sabem, já conhecem os equipamentos daqui da bancada, né? É isso mesmo. Então, ó. Queimei o fusível dele, ó. Vou ligar. Mas, Rodrigo, como é que pode? Ele está funcionando. Pois é. Ele está funcionando tranquilo. Funciona, faz a pitinha, ó. O lance é... O fusível que eu queimei foi o responsável por medir corrente elétrica. Não tensão, não resistência. Ele tem essa divisão aí, como creio que quase todos têm, né? Então, o resultado. Eu comprei um multímetro sobre... O multímetro não, perdão. Um fusível sobre essa lente. Que está aqui ainda, ó. Olha que caixa enorme. Eu nem sei se tem um fusível aqui dentro, não. Recebi isso hoje, tá? E aí cheguei de trabalho, estou aqui. Que já não está cedo, já está dando lá para meia-noite. E falei, diretora, vamos gravar aí, ó. Substituindo o fusível no multímetro Fluke 115. E tá. Mas, Rodrigo, como é que tu queimou isso? Fui realizar uma medição de tensão. Mais uma vez, esqueci a escala no lugar errado. Não foi nem a escala só. A ponta de prova também. Enfim, já era para lá de madrugada. Errei só... Aí, resultado. Queimou o fusível. Ainda bem, né? Porque não foi um multímetro, imagina. E outra. O fusível que tem aqui é um fusível de ação rápida. Muito rápida. Então, pessoal, encontrei esse aqui, que eu espero que seja original, no Mercado Livre. E não foi baratinho, não. Foi para mais de 50 reais. Foi 60 e pouco reais. Não. É. Com frete e tal. E o frete aqui para Manaus, Amazônia. Mas não foi baratinho, não. Porque não é um fusível comum que vem aqui dentro. Então, resultado. Vamos abrir esse aparelho. Vamos abrir essa caixa. Abrindo a caixa esse mês. E fazer a substituição do fusível. E no final das contas, vamos ver se ele funciona, né? Então, é o seguinte. Vem aqui para a bancada. A diretora vai voltar a gravar. E vamos abrir essa caixa. Bom, pessoal. A caixa está aí. Vocês estão vendo. Só fiz tirar a etiqueta aqui com o endereço. Vamos abrir esse negócio. Sei lá se é aqui esse negócio. Nem sei onde está os rádios. Tem um aqui e outro aqui. Então, deve ter um aqui também. Vou pôr embaixo. Está aqui. Eita. Caraca. Olha aí, pessoal. A caixa é gigante para ter um fusível. Melhor protegido assim, né? Ganhei um plástico bolho e uma caixinha, tá? Então, vamos lá. Vamos tirar a caixa aqui para o lado. É o chão mesmo. Aí, ó. O fusível dessa parada. DMM11A. É da Buzzman mesmo. Vocês estão vendo ali? Deixa eu tirar aqui do saquinho. Diretora, pega aí, ó. A marca é essa. Essa marca realmente é a do Multímetro Fluke. Dá um zoom lá, diretora. Vamos ver. Olha aí, ó. Fast Acting Fuse. Ou seja, ele é um fusível de ação rápida. E realmente foi de muito rápida. Porque senão eu tinha estragado o Multímetro. Vamos ver aqui o que tem escrito. Para vocês todos saberem. Olha lá. 20kA em 1000VAC e 20kA. Tanto em AC quanto DC, ele suporta 20kA. Coisa pra caramba. Beleza. Então agora, vamos abrir o Multímetro, né? Deixa eu fechar isso aqui. Abrir o Multímetro. Só que eu vou fazer uma coisa aqui antes. Rodrigo, como é que tu sabe que esse fusível está bom? É isso mesmo. Vamos aqui aproveitar o Multímetro funcionando ainda. Continuidade. Beleza. Vamos testar aqui o fusível. Beleza. Tá vendo, pessoal? Tem que dar curto mesmo, né? Senão não é um fusível. Senão ele estaria aberto. Então, menos mal. 60 reais valendo ainda. E parece original. Vamos lá. Deixa ele quietinho lá. Desligar o Multímetro. A diretora vai pegando aí o que achar necessário. Ponta de prova a gente não precisa. Porque senão vai atrapalhar. Deixa ela de lado. E o Fluke tem essa carcaça plástica, né? Então, a gente tem que liberar. Com calma. Apesar de eu não ter tanta. Tá aí, ó. Saiu. Aí ficou nu. Tá nuzinho, ó. Isso aqui, ó. É flexível. Pra quem tivesse dúvida ainda aí, ó. É muito bom esse Multímetro. Pode adquirir. E agora, o que eu tenho aqui, ó. É uma chave Philips. E eu já peguei aqui, pessoal. Um palitinho de madeira. Que, na verdade, é o que a diretora aí faz unha. Eu peguei um dela. Pedi, né? Pra poder tirar o fusível. É o que eu acho que eu vou precisar. Esse multímetro tem três parafusos, ó. Que são Philips. Um aqui. Um aqui. E o outro aqui. Sendo que esse aqui, ó. É onde tá a bateria. Tá? Então, eu vou fazer uma coisa. Cadê? Eu não gosto de arrastar nada. Então, eu vou... Pegar isso aqui. Pra apoiar. Tá? Rodrigo é meio chato assim mesmo. É porque as coisas não são fáceis de adquirir. Então, a gente tem que ter cuidado. Bom, vou tirar o primeiro parafuso. Diretora, dá um zoom out aí. Ou então, pega aí de lateral. Tirar o primeiro parafuso. Foi. Segundo aqui. Eu não vou passar o vídeo rápido não, tá, pessoal? São vários... São poucos parafusos. E aqui o terceiro. Esse aqui é mais curtinho e ele tem lá... Ele enrosca no metal. Os outros enroscam no plástico, tá? Isso é bom falar. Então... Olha lá. Mostra os parafusos lá, diretora. Tá aí, ó. Os dois que vão na carcaça e o outro que vem aqui na bateria. Ó. Agora puxei. Olha aí a bateria onde tá. Os contatos são ali. O fluke é assim mesmo. Por bem. Vamos abrir então a máquina, né? Acho que é assim. Cuidado. Ele trava aqui em cima, ó. Pronto. Foi. Olha aí. Tá aberto. Essas travinhas aqui que pegam, entende? Aqui tá o buzzer dele. Ali tá o display. Não vamos tocar nisso. E tá aí a carcaça. Olha aí, pessoal. O fusível original aqui, ó. Será que é idêntico? Eu não sei ainda não. Porque eu não comprei. Eu acho que eu não achei idêntico. Mas, ó. Então tá aqui o fusível original. Vamos tirar esse cara daqui. Diretora, isso. Mostra aí, pessoal. Vou tirar assim, ó. Pronto. Tira aí, pessoal. Olha aí. Olha aqui dentro como ficou. Não avariou nada. Muito bem feita essa máquina. Tem até um dissipador aqui pro circuito que tá ali. Enfim. Então, agora. Vamos ver. O fusível que a gente tirou. Olha lá, pessoal. Dá zoom aí, diretora. Buzzman também aqui. Fast Action UDMM11R. Quantos quiloampé? O mesmo, ó. 20 quiloampé é mil. 20 quiloampé é mil VDC. E só mudou aqui. O outro eu vi um 13. Esse aqui é a 14. Vamos ver o paralelo um ao outro. O bom e o ruim. O bom tá na minha mão direita. Porra, que sorte aí. O mesmo modelo. 11AR, ó. Tá vendo lá, pessoal? Que show. Ó. Falei que ali era um 13. Dá um zoom aí, diretora. Olha lá. 13 e outro A14. Beleza. Exato. Isso aí deve ser ótimo. Mas, então, fomos bem. Uma boa compra, parece. Agora, vamos ver se esse cara aqui tá ruim mesmo? Ah, não dá. Quer dizer, eu vou usar outro multímetro pra fazer isso aqui, ó. Eu não tinha planejado não, só pra gente ter a certeza. Então, esse cara aqui, supostamente, tá ruim. Vou pegar aqui o Fluke. Mostra aqui, diretora, pro pessoal. Fluke não, perdão. O Minipa aqui, ó, pessoal. Vou botar aqui em continuidade. Beleza. Vamos ver o nosso bom. Tá lá. Esse tá bom. E esse aqui, que eu acho que tava ruim. Ó. Tá ruim. Tá aberto. Circuito aberto. Agora, tem um detalhe, ó, que eu tô percebendo aqui, pessoal, aí também, que tá acompanhando o vídeo. Dá um zoom aqui, diretora, eu tô vendo agora, ó. Olha aqui, pessoal. No metal tá escrito, ó. DMM 11A. Buzz DMM. Ou seja, ele gravou também no metal. De um lado, dois metais. O outro, eu não sei. Vamos ver esse aqui. Nada. Pode ter mudado e nada. E nada. Pode ter mudado e nada. Mas esse aqui é original do aparelho e veio no aparelho. É que eu botei fogo nele, mas... Enfim. Então, é isso. Vamos agora colocar o bom. Confirmando mais uma vez. Tá bom. Então, vamos trocá-lo. Substituí-lo. Tá aqui. Será que dá? Ah, é isso aí tem que ver, ó. Tá certinho. Vou botar aqui assim. Pode ter qualquer lado. Qualquer lado, exatamente. Não tem problema, não. Não posso botar assim ou assim, pessoal. Não tem qualquer problema. Isso aqui é uma continuidade, na verdade. Ah, Rodrigo, então eu posso botar um pedaço de ferro aí? De jeito nenhum. O fusível, o nome dele já diz. É pra ele fundir. Ele é um fuse. Pra quando vem algo que não pode vir, ou mais do que deveria, ele quebra. Ele abre. Então, tá aí, ó. Substituído. Bonitinho. E agora, Rodrigo? Agora é só a gente fechar. Vamos fechar o circuito. Fechar o aparelho, na verdade, ó. Sabemos que aqui tem uma trava em cima. Então, vamos aqui. Fechou. Vamos agora pra aqueles parafusos laterais. Tá? Apesar que tem a bateria aqui antes, ó. Já vou colocá-la, ela. Só tem um jeito de entrar. Que é assim. Ó, tem um dentinho aqui embaixo, tá, pessoal? Tem uma linguetinha aqui, que ela entra aqui. Entrou. Beleza. E agora? Então, temos esse pra cá. Temos esse pra cá. Não tem lado, não. Pelo que eu não... Não me equivoco, mas não tem lado, não. Vamos prender. Um. A chave tá imantada mesmo. Tá entrando errado. Se fizer muita força, tá entrando errado. Peraí, direteiro. Deixa eu ver. É. Eu creio que... Na questão de lado, não. Mas tem algo errado. Não posso fazer muita força. Isso aí fica de dica. Porque... Porque... Ó. Não pode fazer muita força, não. Na verdade, eu vou fazer até o seguinte. Vou soltar esse aqui. Vou começar a prender da onde eu tinha... Isso. Da onde eu comecei antes. Esse aqui. Vai vir pra cá. Já vai vir. Ó. Vamos lá. O outro vem pra cá. Eu tô achando que tem algo errado. É. Tem algo errado. Não pode ficar fazendo força, não. É paciência, pessoal. Mas é bom que vocês também aprendem daí. Ninguém quer pegar um fluke e destruir, né? Ó. Beleza. Não fiz muita força, não. Ainda falta apertar até mais. Esse aqui. Também é questão de jeito. É que a diretora tá com a câmera aqui na minha frente. E eu sou destro. Então, me complica. Tá entrando fácil. É isso aí. Então, atenção aí saindo de vocês, tá? Porque senão vai criar uma nova forma no plástico. Ele não entra em metal. Isso é um defeito. Eu não gosto, não. Esse sim, ó. A rosca é de metal. Ali dentro. Não sei se vocês vão conseguir ver. Bem lá dentro, ó. Mas chega a brilhar. Agora, esses aqui. Outros, não. Eles entram no plástico. Então, isso é ruim. Tá? Um multímetro caro desse, né? E ter esse detalhe. Esse aqui não tem problema nenhum. Esse aqui é só tranquilo. Segurou. Não precisa apertar muito. Volta aqui nesse. Tá feito. E volta aqui nesse. Também tá feito. Então, foi. Capinha plástica. Opa, botei errado. Capinha plástica. Entrou. Entrou. Puxou. Tá tranquilo. Foi. Tá ligando? Tá. Tá ligando. Tem luz. Vamos botar as pontas de prova. Tensão. Medi tensão, que eu tô querendo dizer, pessoal. E vamos ver se ele tá funcionando o que ele funcionava antes. Resistência. Foi. Vamos tirar aqui pra continuidade. Tá bom. Só que, Rodrigo, poxa, cara, você... Isso aí já tava funcionando antes. Não, o vídeo poderia terminar por aqui, né, pessoal? Porque... Vocês já viram que eu substituí o fusível queimado. Ruim, aberto, na verdade, né? Guardar ele aqui de lembrança. Fazer um cordão com ele, né? Que loucura. E... Mas eu acho que eu vou um pouco mais longe. Pra gente ver isso aqui funcionando. Eu deveria ter feito antes. Mas vocês confiam, porque vocês conferiram que isso aqui tava aberto. Ou seja, se tava aberto, não tinha como passar corrente. E a gente sabe o seguinte. Pra medir corrente num circuito, tá? O circuito... O multímetro entra em série com o circuito eletrônico Pra que a corrente elétrica passe por dentro desse cara. E ela possa ser, uma vez assim, medida, né? Porque não é como medir tensão que você coloca ligado em paralelo. Beleza. Então, vou fazer o seguinte. Desligar o carinha. Vou botar aqui, ó. Em ampere. Vocês tão vendo aí? Dá pra ver ali, né, diretora? O ampere. E comum. E o que eu vou fazer... Vamos medir corrente. Vamos ver se ele tá funcionando pra medir corrente. Dá um pausa aí, diretora. Porque eu vou pegar um resistor aqui. Bom, pessoal. Voltei aqui, ó. Já peguei um resistor. É o único que eu tinha. Rodrigo, porra. Mas precisava desse cara tão grande. Não, mas peguei de propósito grande assim. Pra não correr o risco de detonar o resistor. E também pra que eu possa segurá-lo sem queimar a mão, né? Porque eu vou botar uma corrente nele. E só nele, então, pessoal. Rodrigo, e que resistor é esse? Vejam vocês. Conseguem decifrar daí? A luz não é excelente. Eu tive que acender o refletorzinho caseiro aqui. Tá? Mas como assim, Rodrigo caseiro? Olha lá. É esse aqui, pessoal. Bem ali, ó. Feito com lata de leite condensado e um LED de 1 watt. 2 watts, sei lá. Bom, esse resistor aqui, ó. Ele é dourado, dourado, não. Amarelo, violeta, dourado, dourado. Mas ele é disso aqui. Ele é 4,7 ohms. 4R7, ok? Então, o nosso teste vai consistir no seguinte. Vamos utilizar uma fonte com 2 volts contínuos. O resistor de 4R7. Qual a corrente? Paraná! A gente não sabe quem vai medir o nosso multímetro. Então, vocês estão vendo aí, ó, na cálculo de corrente de resistor. Eletronicapratuda.com. E vamos utilizar o quê? A lei de Ohm. Bom, já que a gente está aqui, ó, vejam vocês. A fonte já está aqui aquecendo. Tá bom? Eu setei ela para poder fornecer até 1 ampere. Vocês estão vendo. E está aqui 2 volts. Mas, Rodrigo, por que tu não bota mais volts? Por que não? Porque senão vai, quanto mais tensão, mais diferença de potencial. Maior a força eletromotriz. E maior, mais facilmente o resistor vai esquentar. Porque vai ter mais força empurrando os elétrons por esse carinha. Então, deixa os 2 volts, tá? E a corrente? Ah, Rodrigo, agora eu já sei. Vai ser 1 ampere. Não, não, não. Vamos fazer a continha básica aqui antes de começar? Nosso multímetro já foi trocado do fusível. Então, está lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou pegar a caneta azul. Lei de Ohm. Diretora, tenta pegar de modo geral aqui agora, ó. Relembrando. Valores que a gente está utilizando, pessoal. Resistor de 4,7 Ohm. A tensão da fonte, vocês já viram, que é de 2 volts. E a corrente nós não sabemos. O que a gente vai fazer agora? Vamos calcular a corrente para corroborar, para ver se a fonte lá marca igual e o multímetro também. Porque seria muito bacana, né? Ah, Rodrigo já mostrou no multímetro, então acabou. Não. Vamos fazer o contrário. Para a gente aprender o contrário. Isso aqui é eletrônica para todos. Não é eletrônica para poucos, não. Então, enquanto a fonte aquece, vamos lá. Lei de Ohm. Pessoal, essa é, talvez, seja a lei que a gente mais vai utilizar na prática. Mas, Rodrigo, tem Teorema de Thevenin, tem Norton, tem Kirchhoff, tem uma porrada. Mas, para a gente fazer uma eletrônica bacana, para todos, o que acontece? Vamos utilizar a lei de Ohm quase que sempre. A diretora botou mais uma luz aí para melhorar, ó. Ficou bom. Então, o que significa esse triângulo? Eu criei de propósito. Quando eu fazia o meu técnico, né? Eu aprendi lá com o professor o seguinte. Rei. Dá um zoom lá, diretora. Tá bom. Rei. Uma pirâmide. O que é isso, Rodrigo? Rei é porque a gente não vai esquecer dessa palavra, né? Onde R é de resistência. E é de tensão. E I é de corrente. Ou seja, corrente em ampere, tensão em volt e resistência em Ohm. É isso. Então, se a dica servei para vocês, é uma coisa que eu guardo na cabeça até hoje. Entendeu? Igual aquilo que a gente bota meses do ano, janeiro, fevereiro. Ah, fevereiro, então tem X dias. 31, 30 e assim vai. Então, como que a gente vai calcular a corrente que vai passar a atravessar o nosso resistor? Já temos aqui dois dados. Então, a gente quer fazer o quê? Resistência é igual. Vejam vocês aqui. Resistência é igual a tensão sob corrente. Ah, mas Rodrigo, a gente não quer saber resistência. Exato, mas resistência é igual a tensão dividido por corrente. Estou falando da lei de Ohm. Ah, e a tensão, por exemplo? Tensão, vejam vocês, estou tentando ensinar para quem não sabe agora. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Rodrigo, ainda não é o que a gente quer saber. Está embromando. Estou não. Quem quiser aí, bota o vídeo para avançar mais rápido que o YouTube permite. Agora, finalmente, corrente. Agora, já sabem. Corrente é igual a tensão dividido por resistência. Que é o que a gente quer. Vai ficar assim. Corrente é igual a quanta tensão? Dois volts. Dividido por resistência. Quatro vírgula sete. Quanto a gente vai obter? Corrente vai ser igual. Dois dividido por quatro ponto sete. Dá para pegar aí, diretor? Zero quatro dois cinco. Vou anotar aqui. Zero vírgula quatro dois cinco ampere. Que a gente sabe que isso aqui também vai ser igual, para tirar o zero, quatrocentos e vinte e cinco miliampere. Beleza. Um dos dois, as duas respostas são corretas. Quatrocentos e vinte e cinco miliampere. Ou zero vírgula quatrocentos e vinte e cinco miliampere, assim. Pronto. Já temos aí. Vamos agora tirar a prova real. Agora vem a prova real. Pronto. Vamos. Já temos aqui o nosso multímetro. Na escala aqui, as ponteiras em ampere. Comum. Vamos para medidas de corrente AC. Observem que o fluke aqui, tem o AC, a corrente DC e a corrente AC. A gente quer a DC, porque é contínua. E como faz para medir isso? Já temos aqui as garras jacaré da fonte, que está lá nos seus dois volts. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar aqui, de um lado, o resistor. Do outro lado, pretinho, o multímetro. Foi. Porque tem que estar em série. Lembra que eu falei para vocês? Então, a corrente que sair da fonte vai passar pelo resistor e vai entrar no multímetro. E ele vai medir. Então, vamos lá. E agora? Aqui. Olha lá. Já estamos obtendo consumo. Corrente aqui. 338. DC. DC. 340. Ele vai aumentando conforme vai esquentando o resistor. E olha lá na fonte. Está vendo, pessoal? Mas, Rodrigo, a gente mediu... Já está muito quente? Não está muito, não. Já estou aqui. Está aqui. Olha, ele vai aumentando. Vocês vão observando. Mas, Rodrigo, a gente não mediu 425? Sim. Só tem um detalhe. A gente não mediu a resistência ômica desse resistor aqui anteriormente. Ou seja, vocês acham mesmo que ele vai medir 4,7 perfeito? Não. Ele mede um pouco mais ou um pouco menos. Por isso dá esse diferencial. E se fosse 10%, 5, 10% disso aqui? Ou seja, a gente ia ter menos ou menos ali, menos 42. Então, 425 menos 42. Olha lá. A gente estaria mais próximo ainda do valor. Então, está vendo aí? Está aí. A fonte marcando. Nosso multímetro marcando. E o cálculo feito bonitinho. Entendeu? Por exemplo, se esse resistor tivesse 4,9, né? 2 dividido por 4,9, que seria muito comum, já baixa para 408. Então, estamos dentro das margens. Estamos o quê? E o principal de tudo. Nosso multímetro voltou a funcionar medindo corrente. Coisa que estava queimada. Entendeu, pessoal? Está lá a fonte. E está aqui o multímetro. É isso aí. Bom, está muito quente? Está não. O resistor está aqui. Ainda dá para botar o dedo. Aquele é de 5 watts também, né? Se a gente quisesse calcular a potência. Potência é igual a tensão vezes corrente. Potência é igual a E vezes I. Potência é igual a 2 vezes o 0,425. Então, o que a gente está vendo aqui? O 0,343. O que vai dar potência é igual a 2 vezes 0,343. Está vendo aí, pessoal? Menos de 1 watt. 0,686. Ou seja, se esse cara aqui é de 2 ou 5 watts, ele não esquenta tanto, porque está suportando bem. Agora, se fosse de 1 watt, ele estaria bem quente. Eu não teria como botar a mão. Bom, é isso aí. Terminamos por aqui. Já fomos mais do que deveríamos ir. A gente estava simplesmente trocando o fusível do multímetro. E é isso. E agora, terminamos por aqui. Já estou desligando o circuito, porque não dá para ficar com o multímetro ligado medindo corrente muito tempo. Está quentinho, razoável e foi. Bom, pessoal, é isso aí. As luzes não estão boas, mas não tem problema. A gente fecha por aqui. E eu ia acender uma luz, eu ia apagar daqui, mas não tem problema. Fiquem com Deus. Faz o favor, dá o teu gostei, compartilha esse vídeo. Dá o teu like, o teu joinha. Compartilha esse vídeo. Fala para os amigos e deixa aí comentário. Se valeu, se não valeu, se tu quer ver mais coisa. No outro vídeo que eu lancei, um rapaz falou assim. Poxa, dá para falar sobre o Minipa, se ele mede frequência ou não? Diretora anotou o tema, eu também. E a gente vai tentar fazer. Vídeo curto. Nem todos são curtos. Vocês sabem que eu gosto sempre de dar algo a mais. E é isso. E outra. Pessoal de Manaus, deixo o convite aqui. Dia 27, 28 e 29, primeira-feira do Polo Digital de Manaus. Astronauta Marcos Pontes, aí o futuro ministro, vai estar por aqui. Celebridades internacionais e a celebridade do Eletrônica para Todos também. O Rodrigo e a diretora vão estar lá, numa oficina maker, falando sobre eletrônica básica. Não vou falar mais porque senão quebra o clima, né? Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem com Deus. Compartilha esse vídeo. Deixe o teu joinha e o teu comentário. Se gostou ou se não gostou. Um abraço. Tchau.